Eu acho que nós vai... nós vamos... nós vamos... nós vamos... Onde nós vamos? Nós vai... caraca... A gente fomos? Aí, mano! Tô sentindo que é a partida de minas 70, viu? Cala a boca, cara! Jota Jota, Jota! Não, deixa pra mim, deixa pra mim, deixa pra mim! Aqui, 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 ó! Ó, atividade, família, juntinho, pô! Jota Jota! Tá de alto, Elisette? Essa arma aqui faz que vai sugar o cara, viado! Vai sugar o cara... Peguei porta, vai, passa! Ó, tá tudo no outro galpão, no outro galpão, no outro galpão! Tá no outro lá, hein! Deu bem! Nossa senhora! Lá, finaliza, finaliza! Aí no último, tá correndo! Relaxa, deixa eu salvar! Ah, botou já pra salvar, botou já pra salvar! Vai salvar, não! Deu um de novo na cabeça do cara, velho! Devei? Boa! Boa, 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 boa! Deu um tiro que ele tem pra pôr minha kill! Não! Tem cara aqui, tem cara aqui, ó! Tem cara aqui, ó! Cadê no meio? Ai, meu Deus! No meio, no meio tem vários, mano! Tem vários no meio! Tem vários, tem vários ali no meio! Cuidado, viu? Granada, granada! Vai não, Piu! Ô, louco! Tem um cara... O cara me deu um soco no saco! Me ajuda, família! Me ajuda, me ajuda! Me ajuda, me ajuda! Me ajuda, me ajuda! Vou morrer, velho! Meu ponto, velho! Tinha um cara agachado no meio dos caras dos tijôs, mano! O cara me deu um soco no saco, velho! Soco no saco! Não deixa puxar, não! Escapa, deitei um! Deitei um, deitei um, deitei um! Deitei um aqui, ó! Ai, tem que deitar, como tem deitar! Boa! 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 Tem mais cara, tem mais cara, eu acho! Esperto! Jogou muito! Jogou muito, moleque! Olha! O cara é bravo! Caralho, crush! Deixou o boleto e pôr aqui pra mim, filho do cara! Por que que você não botou o jogo de preciso antes, crush? Pra porra! Ô, velho! Na moral, tio! Ai, 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 ai! Na família! Passa a visão! Guarita, N! Achei! Cara, tem cara costa também! Ai, meu Deus! Me ajuda aqui, alguém me ajuda aqui! Eu tô indo, Alicente! Ai, meu Deus, eu vou morrer! Ai, quase! O senhor afetou, Alicente! Pega! Bota pouco, crespo! Boa, crush! Meu Deus, mano! Cê é um Deus! Ah, squad dele tá vindo! Squad dele tá vindo lá, ó! Lá atrás, lá! Ele tá aqui no segundo bloquinho, aqui, ó! Vai salvar, Alicente! Mano, não tem muito o que eu fazer aqui, não, viu? Graças! Tem squad aqui! Olha só, ele me deu capa, viado! Olha a minha vida! Calma, crush! Segura, crush! Segura, crush! Bora, bora, bora! Não, não vem por aqui por meio, não, mano! Tá cheio de cara aqui no... Estão onde? Estão onde, crush? Tá aqui, pô! Aqui não sentiu 300, no meu 300! Calma, calma! Calma, reset! Futuro, mano! Futuro, futuro, futuro! Futuro, mano! Futuro, mano! Futuro! Deu bem 1, deu bem 1, deu bem 1! Deu bem 1 também? Deu bem 1 também? Tem muito saúde no bloquinho do meio? Calma, calma, crush! Vai adiantando! Adianta de bloco e bloco! Vem, vem, vem! Calma, calma! Calma, crush! Calma, crush! Calma, crush! Ele tá curando? Dá calma! Vou passar no... O cara é forte! O cara é forte! Tava de boa! Aí o cara foi lá! Eu tô já na hora, mano! Deixa eu salvar não, deixa eu salvar não! Não tô vendo! Puxa, puxa! Rapazinha, vai vir lá de uma mochila de cabeça! Vai salvar rápido! Deixa eu ir lá e não tirar, né? Pega a Visum Alguém quer Scar me dar fama? Respeita, respeita, respeita Agora aqui ó, o Crash, eu descobri pra que serve aquela almofada que fica atrás da cadeira O que? Ah, tu faz um boné maneiro com ele, que dá pra ir pros bairros Vou criar um projeto Brasil Monhado Parceria com o povo Ae, ô, eu tenho certeza que se eu começar a falar umas línguas estranhas, anima o TV, tira meu canal do ar No, mano Como assim Não, 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 não Visum, pra pegar tirolesa, visão, dá cover Tem muito cara aqui Caraca, meu cachorro tá aqui na parafuso Vocês vão achar a trees aqui, mano Tomara que eu ache uma P40 Eu também quero, eu tô de R1 Ô, não fala da UMP não, a UMP é a melhor arma do jogo. Eu, André, estupendo eu jogando o campeonato, tava de MP90 e o... MP90? MP90. Já sei mesmo como sei o nome das armas do jogo, MP90 é a tradução em espanhol da MP90, meu filho. Eles não falam MP90, é P90. MP90? Entendi, entendi. Agora tá bom, tá tudo explicadinho, agora entendi tudo. Mano, eu tô gostando muito da minha movimentação, mano. Que isso, cara. Eis que você é aleijado, tá ligado? Eu tô gostando muito. Pesado, mano. Pesadíssimo. Eis que você é aleijado e acharam a cura pra você. Ah, mano, muito pesado, velho. Ó, vou pegar o drone aqui, mano. Ninguém vai fazer live fantasiado de mulher, beleza? Duvido. Qual que é a minha? Não, eu quero essa aqui. Qual, 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 qual. Qual, 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 qual. Escuta, escuta. Escuta, esquada aqui em cima. É como se pode ir a resposta disso. Aí, se a gente não for rápido... Passa a Lombé, passa a Lombé, passa a Lombé. Passa a Lombé, passa a Lombé. Passa a Lombé. Passa a Lombé, passa a Lombé. Passa a Lombé. Ele me vira também. Aqui ó, essa casa aqui, essa casa... Nossa casa em visão, Alicérdiz? É. Acho, velho. Mas é, tem que manter atento, mano. Esse cara vão... Tem quanto de Ebsen, tem quanto de Ebsen? Tô com um gel só, mano. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Dois. Ai, achei quatro... Tá vendo? Pega dois gel aqui. No face. Ó, esse, peraí. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Deu bem, meu bem, meu bem. Meu colista tá um fio, velho. Nossa, eu liei muito ele. Ai, ele agarrou no berço. Deu? Caraca, quase que... Mano, meu colista tá um fio, não posso trocar. Vou te botar o gel. Espera, espera, espera. Ai, bugador. Vem, eu tô comendo, eu tô comendo. Deu bem, Dito, deu bem. Deu, já. Ah, meu Deus, cara. Ai, viado. É bugador, é bugador. É, pô, eu falei. Me cuem que eles tão ruchando. Me cuem que eles tão ruchando, mano. Tá, não, tô, não. Tá sim, mano, olha aqui. Um tá flanqueado na árvore, já. Pô, pega a visão, mano. Ai, eu tô tomando tiro de Ender, mano. Não dá mole, mano. Não dá mole, não dá mole. Perdimos o colista agora, velho. Meu capa já foi pro barro também. É bugador. Olha lá, tá flanqueando, pô. Tá flanqueado, vai tomar capa, filho. Ele flanqueado. É o bugador que flanqueou, mano. Toma, toma, viram lá, uma árvore. Vai o caranguejo do cadão, vai, Silicatu. Muito errado, muito errado. Crutch, tem um flanqueado. Tem flanqueado aqui na esquerda. Dois flanqueados. Dois flanqueados. Na esquerda? Dois. Fazer o B1, fazer o B1 no C9. Ó, atividade, mano. Tem 10 zil, deve ter cara nas costas aí. Você diz que não... É, tô sentindo o cheiro de mestre, viu? É nóis, família. Pega a crush! Um tiro, um tiro. Ai, 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 tem cara à direita, tem cara à direita. Tem cara à direita, tem cara à direita. Vamos lá. Desambção, desambção. Desambção, desambção, desambção. Desambção, desambção, desambção. Sim, não estou aqui. Fui, fui, estou indo. Boa, finaliza, finaliza. Não dá, não. Não consigo. Tem quantos lá em cima, tem quantos lá em cima agora. Três? Está tudo simbolete, eu acho, viu? Tem quantos bala aí? Eu tô com 200. Drop o pente aí, drop o pente. Tem quantos bala aí? Eu tô com 140 bala, mano, só. Olha, pregiu a visão, mano. O cara aqui nos containers na frente, no 345 aqui Tô vendo, tô vendo, tô vendo É o cara que pegou costa, pô Ai, pega a visão, família Bora ruxar aqui, bora ruxar Bora, bora, porque eu preciso de colete Mano, miado, miado aqui, ó Deitei um, deitei um Deitei dois, porra Tá maluco, me respeita Já deitei dois, mano Já deitei dois Quem concorda que a Garena tem que banir o crush Vai em cima, vai em cima A Garena tem que banir o crush Muito miado, mano Pegou colete um Olha minhas costas vocês Colete três aqui Não, pega aí Olha minhas costas, crush Pega a visão, eu vou ruxar aqui e pegar a munição Quanto gevo, crush? Tô com dois, relax Pega aqui, pega aqui, ó Tropei, peguei Tem quatro gevo Eu tô com um gel só, mano Um gel Deitei, deitei Deitei um Deitei um Narva ali, ó É nossa, é nossa, cara Eu duvido que ele vai curar, duvido, crush Duvido Caca, mano, o cara não deita, velho Olha, sempre é minha Alas 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 ights Alas É Alas Alas Ai, a gente tá jogando fino, mano Temos jogando muito bem Tá jogando muito entrosado, mano Autorambulant hes Verdade O cara te matou, foi? Não, eu acho que o Vicente te matou. A partida, mano. Se eu ganhar essa partida agora, galera, agora é a partida do merda.